Abertura Bom dia pessoal, estamos começando o nosso programa ao vivo com Henri Cristo, diretamente de Brasília. E você que está nos assistindo pela primeira vez, avise seus amigos e familiares para que eles possam usufruir dos ricos ensinamentos aqui ministrados por Henri Cristo. Sejam bem-vindos todos os descontentes, livres pensadores, ateus, curiosos e os que estão insatisfeitos com a sociedade contemporânea. Questionem Henri Cristo, sanem suas dúvidas e vivam melhor na Terra, mesmo em face ao mundo tão conturbado e aparentemente sem esperança. Todos os sábados, às 11 horas da manhã, Henri Cristo.tv, o canal da liberdade consciencial. No ar, Henri Cristo.tv No intuito de evitar repetitivas e importunas indagações, meu Pai Senhor Deus determinou que após invocar-lhe concedendo a bênção, eu procedo com a dissertação antes de responder novas questões. O Pai, eterno e infalível, Deus infalível, criador do universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis, tudo descobrem, tudo bem. Abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, que Tua, e Tua glória, para todos sempre, meu Pai. Agora, meus filhos, que ouviste falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que enunciei para enunciar no meu retorno. Eu, que sou emissário do Pai, reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que respeiteis o direito e deveres esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente meu Pai, andar indumentado assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em torno do sol. O sol brilha, e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continuou sendo o mesmo que crucificaram. Não meia facultar abrir a cabeça do mestre com um serrote, introduzir-lhe o bilhetinho dizendo, Acorda-te, ignorante, desperta-te, sou o himno de Cristo, filho do homem. Somente o demônio. Herodes, possuído pelo demônio, pediu e exigiu milagres. O maligno disse, enquanto eu te joava nos mil anos, Se és o filho de Deus, transforme estas pedras em pão. Ao que lhe respondi, nem só de pão vive o homem. Em verdade, em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é unulante, não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois dignos de meu Pai. Supremo Criador, único ser reincriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, aliciente, onipotente, único Senhor do Universo. Lembrai-vos que eu averti. Orai e vigiai que ninguém vos engane, porque muitos virão em um nome. Mateus 24, versículos 5 e 24. E os lobos, em pele e ovelha, Mateus 7, versículo 15, vieram em um nome antigo, obsoleto Jesus, enganaram, fizeram prodígios, e com o fruto da deliciosa chantagem do dízimo e venda de falsos sacramentos, adquiriram emissoras de rádio e televisão. E justo para me distinguir deles, meu Pai me reenviou com um novo nome, Inri, Apocalipse 3, versículo 12. Inri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. I-N-R-I. Inri, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça, quando eu agonixava na cruz, quando eu cuspia no meu rosto, quando me humilhava, quando se cumpriva nas Escrituras. Inri é o nome que custou, preso do sangue, guardai-o em vossas cabeças, e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte, de amor por todos vós. Benditos são os olhos que me veem, e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem, e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, que só vos falo, que escuto o meu Pai que é em mim. Meus filhos, com o tempo que está passando, cada vez as coisas se agilizam mais. Então, abreviarei, inclusive, a minha dissertação. E aproveito e desejo para dizer que no sábado passado, o internauta, lá do norte, me questionou sobre o que eu falo sempre, que em mim não pode haver erro, porque sou puro, e vim sem livre arbítrio a este mundo, só para executar a vontade do ser supremo e perfeito, que me rendeu. E quando ousai julgar-me, estarei sendo julgado por ele. Benditos são os olhos que me veem, e veem quem sou. Agora, eu mandei, durante a semana, para dar uma resposta completa, porque aqui no ar, não dá para dedicar a um só internauta, dez minutos. Então, mandei que colocassem certas passagens bíblicas, está disponível, e se vão colocar no ar, um link para quem quiser ver, onde eu explico, de há dois mil anos, o que eu quis dizer. Resumindo, quando ele me perguntou, então, tu não podes errar? Eu expliquei no sábado passado, que eu posso até tomar café, quase frio, pensando que é quente, coisas assim, sou Deus, meu Pai sabe tudo, agora expliquei o que eu quis dizer, e o que eu quero dizer, que em mim não pode haver erro. Porque há dois mil anos, quando eu tomei água, servida pela samaritana, aos olhos dos evangélicos da época, dos fariseus, dos doutores da lei, eu estava errando, que não podia tomar água, vindo da mão daquela mulher. E também, quando eu disse, que a mulher adulta, que me trouxeram, era dizendo que ela, era digno de ser apedrejada até a morte, ele disse, aquele de vós, que estiver sem pecado, eu tirei a primeira pedra. Quando eu mostrei essas coisas, que agora mandei colocar no papel, na internet, para quem quiser ver, para compreender o que eu quis dizer, que a interpretação equivocada, de meus pronunciamentos, tanto há dois mil anos, como agora, é contra isso, que eu quis falar, que qualquer coisa, que por exemplo assim, a Cristo, uma vez eu vi na televisão, em Curitiba, estarecido, uma evangélica, dizer assim, ir em Cristo, não pode ser Cristo, porque ele bebe água, eu vi ele bebendo água, na televisão, Cristo não bebe água, ó, contradizendo, que eu tomei água, da mão da humanitana. Outro, disse assim na televisão, eu vi em Curitiba, os 24 anos, que eu estive lá, sediado, eu vi coisas do Arco da Velha, eu vi outro dizer assim, que não pode ser Cristo, porque Cristo não comia feijão, ele come feijão, imagine, que não tinha feijão disponível, a comer a vermelada, são pequenas coisas, que os evangelhos, usam, para dizer, que eu digo evangelhos, porque são aqueles, que não respeitam, não reconhecem o evangelho, os atendidos evangélicos, são aqueles, que levam em conta, o que eu ensinei, incluindo, o que está em Mateus 6, versículo 6, que tu, quando orares, entra no teu quarto, fechar a porta, ora o teu Pai Celeste, em segredo, ele vê o que se passa, e te abençoe. Enfim, em Mateus 6, versículo 6, tem muitas coisas, que ele sempre quer, ai, a 2.000 também, ali tem o redumex, se escreve, depois eles podem ver, lá se disponibilizam, a 2.000 também, ficaram horrorizados, quando o Chico de Deus, vem lá no templo, em Jesus da Lei, imagina, que absurdo, Cristo não faria isso jamais, então, aí vê, que Cristo, quer dizer, o ungido, e o ungido, obedece só aquele, que o ungiu, e eu obedeço, só meu Pai, eu estou aqui na Terra, só por Ele, e não quero viver, um segundo aqui na Terra, que não seja só, para cumprir a vontade dEle, porque eu conheço, um lugar melhor, para viver, do que aqui na Terra. Bem, tenham toda a minha paz, começamos depois, as perguntas. Vamos à primeira pergunta, que é de Light e Agam, de Minas Gerais. Segundo a Bíblia, Jesus disse que voltaria, da mesma forma que subiu ao céu, e estando com os olhos fitos, no céu, enquanto Ele subia, eis que junto dele, se puseram dois homens, vestidos de branco, os quais lhe disseram, homens galileiros, por que estás olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós, foi recebido em cima no céu, há de vir assim, como para o céu, ouviste dizer. Atos 1, 10 e 11. Me explique esse versículo, por favor. Mas, esse versículo, em que pedra não ter vindo de mim, mas ele está corretíssimo. Como eu fui ao céu, eu voltei ao céu. Só que, na mente doentia, daqueles que deliram, que descem a madeira da esquizofrenia, eu fui de caminhoso para o céu. Mas não, eu fui em espírito para o céu. E em espírito, eu retornei e reencarnei. Agora, aqueles que fazem questão, de ficar patinando, na lama da esquizofrenia, que continuam indo, até mesmo, contra os preceitos científicos, as verdades científicas universais, continuarão dizendo, que eu fui de caminhoso para o céu, meus filhos. Cada um, como bem está escrito, até uma discípula escreveu ali, cada um encontra o Cristo que procura. Então, vamos ver, como é que eu fui com o céu, de carne e osso. Olha só, respondendo a pergunta dele. Se eu tivesse ido com o céu, de carne e osso, a primeira coisa, que ele fala da Bíblia, eu teria ido nu, completamente nu, despido. Porque as minhas vestes, segundo a Bíblia, foram sorteadas entre os soldados romanos. Logo, eu fiquei despojado da túnica, no manto, teria ido nu. Muito bem. Então, faz de conta que eu fui voando, braço, e procuro imaginar, meus filhos, livrai-vos da máscara, da fantasia, dos emancipes, dos lobos, travestidos, com perna de ovelha. Então, eu fui para o céu de carne e osso nu, cheguei lá. Sentei lá, numa pedra de gelo, porque lá, a temperatura confina, cientificamente comprovada, 273 graus negativos, e fiquei lá, dois mil anos, congelado, nu, sem poder respirar, claro, não era para respirar, e agora, eles esperam que eu desça de lá, congelado, é rimo, no cérebro, e chegue aqui na terra, e diga, oi, cheguei, que vocês queriam que eu até fosse, não naquele desfile que vai haver, em Curitiba, em São Paulo, por existir, que eu venho, pense bem, vamos raciocinar, vamos colocar os pés na terra, meus filhos, pergunte para qualquer sacerdote, para qualquer pastor, como é que eu fui de carne e osso, para o céu, contrariando as leis naturais, inclusive, contrariando a lei da Bíblia, que está lá escrito, que o meu pai disse, ao primogênito que vos fala, do espó, do pó que foste tomado, ao pó retornarás, logo, eu tinha que voltar sempre a mão inteira, e se Deus é perfeito, como o meu Deus é perfeito, Ele não viola as leis que Ele mesmo criou, Ele não ia dar um jeito de me mandar para o céu, de carne e osso peladão, só para agradar os evangelhos contemporâneos, os que continuam insistindo em patinar na lama da esquizofrenia, Então, despertais-nos, conhecei a verdade, e a verdade vos tornará livres, insisto em dizer-lhes que lá, inclusive na internet, eu tive o trabalho de responder essa pergunta, de elaborar, com a ajuda dos discípulos, uma circular, intitulada, a ressurreição, está detalhadamente explicando a minha ida para o céu, um instante, em outros programas, que se abordarão a falar, mas por enquanto é isso, se eu me esqueci de alguma coisa, por favor, as minhas assessorias, aí me falam, está completa a minha resposta, muito bem, tenham toda a minha paz, Lógico, pois ele é onipresente, onisciente, onipotente, só que ele é tão bonoso, tão misericordioso, tão generoso, tão paternal, que ele não vos dará o desprazer, não vos aterrorizar, não vos aterrorizará, dizendo, olha, quando tu voltar aqui, tu cometeste vários crimes, vai ter que pagar, não, ele te deixa voltar, sossegadinho, tranquilinho, nasce do bem de uma mulher, brincado, e depois vai saudar os teus débitos, os carmáticos, graças a generosidade, a bondade, a misericórdia dele, sem saber a ordem saudável, já pensou o terro, vocês têm uma ideia, do que acontece para um indivíduo, um penitente, que está esperando no corredor da morte, a ordem ser, eletrificado, ou fuzilado, ou etc, vocês têm uma ideia, já pararam para pensar, que muito mais terrível, do que, as balas que pode receber, um pilotão, fuzilamento, do que o choque da cadeira elétrica, ou do que qualquer outra, a câmara de gás, é os dias, meses e anos, que ele fica no corredor da morte, esperando, imaginando, como vai fazer, então, Deus bondoso e perfeito, ele sim, é bondoso e perfeito, ele não vos chantageia, não vos ameaça, não vos deixa, nenhum de vós, aterrorizado, com os débitos, carmáticos, ele vos dá a ocasião, de pagar a cada um, os seus pecados, na medida em que vai se cumprindo, a lei, a lei natural, que ele mesmo criou, procure imaginar, meus filhos, aquelas pessoas, que estão devendo a vida, do talião, a lei do talião, quando elas são apanhadas, nos países, que têm a pena capital, elas queriam ser fuziladas, na hora do julgamento, não esperar meses e anos, no plano inconsciente, que elas queriam, imagine só, esses tempos, eu vi pela televisão, horrorizado, faz uns 10 anos, mais 15, podem procurar, deve ter lá, cidadão, que na hora de aplicar, uma ingestão metal, não deu certo, não deu certo, ele até tentou ajudar, o profissional, e não deu certo, agora não sei, não cheguei a ver, se depois eles aplicaram, mas a pessoa esperou, anos dentro, e conseguiu, a injeção, não funcionou, tem ideia, da gravidade, de uma situação dessa, então, eu não expliquei, espero, a pergunte, vou tentar, acelerar, vendo o possível, que apesar do frio, aqui em Curitiba, em Brasília, a gente tem mais, quem está, vinha a falar, agora aqui, os Paranaenses, conseguiram, os Sulis, conseguiram mandar para cá, um pouquinho do frio deles, mas a gente vai, não administrar isso, tem toda a minha paz. Donald McFly, de Boa Vista, O poder sobre a carne, não seria a queda da libido, ou seja, ausência significativa, sobre a testosterona? O poder sobre a carne, é a conscientização, é sobrepuxar, as fragilidades da carne, e que ninguém consegue assim, do dia para a noite, é um processo lento e gradual, é uma conscientização, para os homens, uma conscientização, por exemplo, quando ele descobre, no meu caso, não foi assim, porque eu, não fui direto para o jejum, e do jejum, em diante, eu não sabia, quando fui ao jejum, que eu ia voltar de lá, ilibado, puro, que eu ia ser purificado, não sabia, Deus não me revelara, até porque estaria a mercer, de algumas tentações, a priori, se ele dissesse, que a posterior, eu estaria, num outro plano, num outro patamar de vida, tinha 31 anos, recém completado, mas o poder da carne, consiste no poder, da conscientização, por exemplo, homens que me escutais, lembrai-vos, que cada vez, que for desamar, massagear a próstata, daqui uns 20 anos, tereis que, vos entender, os profissionais da saúde, entende, então, isso é uma das coisas, que já começa a ajudar, tomando consciência, na juventude, geralmente, as pessoas, eu conheci casos, assim, de pessoas, que ficavam desesperadas, quando o aparelhinho, ficavam com preguiça, não funcionavam, ficavam desesperados, iam, a prostíbulo, iam tomar remédios, etc, por que, deixe a natureza, seguir seu curso, então, é, por que, ah, porque contou para o amigo, para o irmão, o amigo já debochou, para que contar, fique na tua, meu filho, vive tua vida, invoca o Senhor, deixe que a natureza, siga o seu curso, agora, o poder da carne, o verdadeiro poder da carne, é quando ele, quando Deus dá o poder, e aí, a pessoa, encara, passa a viver uma situação, realmente, diferenciada, como foi, o que aconteceu comigo, em São Diego, do Chile, daí não está, o poder significa, não está à mercê, das tentações da carne, isso significa, o poder da carne, agora, agora, que está à mercê, das tentações da carne, por causa da carne, muitas pessoas, matam, rodam, fazem um monte de crime, porque estão ainda, à mercê, das tentações da carne, e há quem diga, que o mundo, gira em torno, de duas bolas, bestas, que uma, é, sexo, e outra, o dinheiro, tem sentido sim, mas o sexo, pode ser administrado, controlado, e, divinizado, e o dinheiro, eu já disse, há dois mil anos, sobre isto, buscar o reino de Deus, e sua justiça, e todas as outras, coisas, você não apresentar, se você tiver, a benção de Deus, ele dá tudo o que precisa, para ser feliz na terra, hoje, não é um dia, vamos ter que continuar, tem toda a minha paz, Tiago 21, de Joinville, vai chegar um dia, em que iremos, ver um debate, entre Inri, contra um falso profeta, ou estes covardes, se amedrontarão, e irão sumir, aos poucos, com os bolsos cheios, os debates já aconteceram, se ele dizia, porém, eu tenho que ir lá, não é? Trinta anos atrás, vinte e poucos anos atrás, lá em Curitiba, cruzei com todos, que ousaram, saia fogo, para todos os lados, até, eles já me andavam de ver, como é que eram, aqueles encontros, a, a quantia, o leque de irreverências, que eles demonstravam, mas, meu pai disse, que eu tinha que encarar, um por um, fui pessoalmente, eu fechei com chave de ouro, né, os encontros meus, com o Quevedo, na em Curitiba, é, fechei, aí fechou, o último personagem, mais notório, onde eu coloquei as coisas, bem no devido lugar, perante todo o povo do Paraná, e depois, ele ousou vir, encontrá-me de novo em São Paulo, duas vezes em outro programa, tanto da Luciana, como do Ratinho, e eu de novo, tentei, pergunto, mostrar para o povo brasileiro, tentei, por quê? Porque o povo nem sempre quer ver, né, porque o pior, sério, é que ele não quer ver, mas eu mostrei, sim, para quem quis ver, quem ele era, inclusive, disse publicamente, para todo o Brasil, que escutar, que ele é, apenas um mero vendedor, de diploma, de ilusionismo, fiz ele confessar publicamente, que não é parapsicólogo, quando ele confessou, que não está afiliado, à Associação Internacional de Parapsicologia, porque custa muito caro, diz ele, logo, é como um médico, que confessa, que não está afiliado, à ordem, ao Conselho Federal de Medicina, porque custa muito caro, logo, ele confessou, a sua condição de ilusionismo, mas agora, pobreza está tão, no fim da vida, fora do ar, ele era humilde, falava comigo humildemente, só no ar, que ele tinha que fazer, aquele número dele, aquela performance, e ele e todos, ali em São Paulo, na televisão, não raro, eles vinham pedir uma bênção, fora do ar, mas bem humildes, e no ar, era aquela coisa, tem como poder dizer, teve um lá, em São Paulo, que eu disse, ele até hoje, ele está em cascaitado, de que forma, por que eu disse, que ele era benemeito, é que ele prestou um serviço inconsciente, para o reino de Deus, e até hoje, ele está pensando, mas como é que, o Iri disse, que eu sou benemeito, sim, ele pronunciou, uma frase, um dia, fora do ar, que foi útil, para o reino de Deus, que eu vi, que aquele momento, ele estava inspirado, ou no ar, não lembro mais, tem um tom da minha parte, aliás, o bispo de G, tem toda a minha parte. LCA, do Rio de Janeiro, Olá, Henrique, o senhor acredita nos médiums? Ou seja, acredita que sejam capazes de ver, receber, mensagens, psicografadas, e incorporar, os espíritos desencarnados? existem médiums, sim, existem pessoas que têm, às vezes, às vezes, a capacidade, de receber mensagens, mas o médium, prestar bem atenção, honesto, ele não pode fazer isso, com hora marcada, isso aí serve, aí é mentira, entende? Essas coisas não se podem combinar, com a hora marcada, tal, agora vem aqui, que eu vou incorporar, teu neto, teu filho, não, essas coisas acontecem naturalmente, a pessoa recebe uma mensagem, e depois, quando ela fica, se transforma em profissional, ela se encontra num canal, aberto, que recebe, anjos e demônios, igual aquela, história da mãe do, aquela piada da mãe do bicheiro, e em seguida eu falo, vamos lá, só concluir essa parte, se me lembrar, então é o seguinte, que, o médium, que, se profissionaliza, que passa a viver disto, ele é obrigado a mentir, ele é obrigado a mentir, porque a hora que chega lá, um monte de gente lá, chega lá uma pessoa desesperada, e eu quero falar com meu filho, matar meu filho, e tal, daí ele é obrigado a mandar, passar uma mensagem, escrever que o filho dele, está muito bem, e tal, uma caridade, baseada naquilo que o Paulo falou, Paulo, que foi o primeiro, falso profeta da era cristã, que diz que com a mentira dele, ele pretendia, exaltar Deus, segundo está escrito, em Romanos 3, versículo 7, correto? Tá, então daí, ele é obrigado a mentir, e como eu disse, a mentira não combina, com o reino de Deus, respondendo a pergunta, há dois mil anos, eu disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livres, e eu reitero, essa frase é para sempre, e ainda demais, para aqueles que creem, que o Paulo era, meu discípulo, seguidor, não combina, com o que está na Bíblia, o que ele fez, de confessar, que é mentiroso, porque em Apocalipse 22, versículo 15, está escrito, que ficaram de fora, do reino de Deus, os idólatras, os feiticeiros, e todos os que amam, e praticam a mentira, logo, quem pratica a mentira, quem mente, fica excluso, do reino de Deus, nada contra, que as pessoas, sobre a mentira, profissionalmente, é o esmagadeiro, só que tudo contra, mentira, usando o nome de Deus, em nome de Deus, os profissionais, no mundo de hoje, segundo me consta, eu tenho amizade, com marqueteiros, me disseram, que o marqueteiro, que não mente, não sobrevive, já visto, as campanhas eleitorais, o que prometem, para o povo, que depois não cumprem, mas isso é outra realidade, cada castigo, tem a ver, com o tamanho do pecado, e cada pecado, tem um castigo diferente, então, quando alguém mente, usando o nome de Deus, tem uma certa de conta, com as ordens celestiais, com o cosmos, com o infinito, com o eterno, Senhor da vida, meu Pai, Senhor de Deus, então, deixa bem claro, não estou indo contra, não estou me atirando, inclusive, aqueles que fazem as festas, não estou indo contra, que fazem as festas, com fantasias, quem gosta, faça bom uso, estou falando, que é pecado gravíssimo, mentira, usando o meu nome antigo, ou o meu nome atual, se dizerem meu servo, aí é pecado gravíssimo, e como Paulo fez, eu estou, prestar atenção, todos os lobos, de pele de ovelha, eles, se agarram no pau, quando eu pego eles, no pulo, assim, nos debatas, se agarram no pau, e daí, mostra para eles, Romanos 3, versículo 7, onde Paulo é mentiroso, então, veem como é que fica, eles ficam sem jodê, ficam bravos, Bracel não xinga, que fiquem bravos, Bracel não xinga, os creios ladram, os porcos gruem, e o ira Cristo passa, adelante Brasil, a piada, me cobraram a piada, é justamente esse negócio, de canal aberto, olha bem, eu ilustrarei, esse assunto, do canal mediúnico aberto, com a piada do bicheiro, então, é uma piada, que me contaram, muitos anos atrás, mas que está sempre em vigor, diz que, tinha um cidadão, que sonhava com a mãe dele, a mãe dele, a genitora, e ela dizia para ele, meu filho, querido, amanhã, tu vai lá e joga, no número x, y, digamos, no coelho, no pavão, e no cachorro, né, cada cachorro, o pavão é 19, o coelho é 10, o cachorro é 5, então, ele ia jogar, ganhava, hoje, gente, começou a vida, ele muda, outro dia, ela sonhava, ele sonhava, ganhava de novo, assim, meu filhinho, querido, agora tu joga, no, estavam outros números, lá, que agora, no lentamento, todos, o horário, são 25, parece, 25, 25, exato, então, eu vou levar, aqui, o viado, ela joga no viado, por exemplo, número 24, e o 11, que é burro, agora lembrei, um que é, não lembrei, então, daí, ele jogava, de novo, enchia, a conta bancária dele, ah, ele ficou felicíssimo, comprou o carro, começou a mudar a vida dele, quem entende o jogo de bicho, sabe o que é isso, aí, lá pelo quarto sonho, e de novo, ah, meu filhinho, agora, que estás tão bem, que a tua vida é tão urmada, agora, dá um golo fatal, joga tudo que tu tem, na tua conta lá, no número, tal, 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 botou lá o número, o número 11, junto, o número 11, o 11 é burro, e daí, joga no coelho, joga no, ela deu o número, eu não lembro bem, como é que funciona isso, mas estou citando, para quem entende o jogo de bicho, sabe o que eu estou falando, daí, eu pego e jogo tudo, falava no banco, sacolinha, puf, jogou tudo, perdeu, perdeu tudo, daí, quando chegou, no próximo, a próxima vez, que ele foi dormir, veio aquela voz de novo, aí, falou, mamãe, mamãe, por que não devemos jogar, naqueles números, todos, joguei tudo que tinha, agora perdi, e agora, mamãe, ora, meu filho, quem está falando contigo, é a mãe do bicho, que eu fui, não deixo mais, entendeu, é o médico, então, assim, é o médico, que fica, escrevendo, se posando, como um peru, mostrando que ele sabe mais, que os outros, querendo posar, e salvador da pátria, e quando chega na hora, marcando a hora, recebe as pessoas, para ele, cada um, porque se ele falhar, com uma, das cartas, uma das pessoas, vem lá pedir, para ele falar, com o defunto, aí, perante cada pessoa, ele é decepcionante, então, ele é obrigado a falar, que o filho de fulana, que morreu em um acidente, está muito bem, que já está comprando, até um carro novo, vai por dentro, então, quer dizer, aí ele é obrigado a mentir, por isso que eu disse, a mentira, acaba sendo, desmascarada, e aí, mas como ele sempre encontra, novos, incautos, e ele sobrevive, bom, mas, acho que, não esquecendo, que o senhor diz, que é pecado, invocar os chamados mortos, não esquecendo, que ele estava, inclusive na bíblia, mas eu posso explicar, por que que é pecado, qual é o castigo, do pecador, que invoca, os chamados mortos, o castigo dele, é que quando um deles, volta, uma alma penada, vence a posse do corpo dele, ele é transformado, de um cavalo, durar, ele passa a viver, uma vida paralela, à que ele vivia, passa a pagar, a dívida do, extinto, daquele que tinha, desencarnado, e, cria um problema, dentro de casa, com a família, tudo, enfim, a vida dele vira, não raro, com o inferno, eu conheço muitas pessoas, muitas, não é uma nem duas, muitas, que caíram em desgraça, por se envolverem, com essas invocações, por que a alma penada, bem, ela precisa de um corpo físico, para partilhar, o débito carmático, por que a alma penada, é uma alma que não pode subir, está penada, e ela precisa de um corpo, você nunca ouviu falar, é uma alma penada, isso é uma besta, como é que pode, pensou que não consegue subir, por que cometeu muitos delitos, aqui, precisa de um corpo físico, para dividir, o débito carmático, tem toda a minha palavra, minhas filhas, vamos para um breve intervalo, já voltamos, voltando pessoal, e a próxima pergunta, é de Albert Einstein, de Brasília, quando Moisés recebeu de Deus, os mandamentos, foi em palavras ditas, no ouvido, e Jesus recebeu, o velho pai nosso, de que maneira? Ah, interessante, sabe minhas filhas, a Bíblia, os filmes, para facultar o entendimento, dos que assistem, dos que leem, carecem de uma, uma ilustração, de uma, na verdade, foi sim, no cérebro, que Deus passou, os ensinamentos, e também, nos tempos de Jesus, a mesma coisa, nos tempos de Moisés, Deus preparou Moisés, e instruiu, e até mostrou, que aquela, que algumas coisas, que Moisés, tinha lido, na biblioteca, do faraó, tinha a ver, com a lei divina, sim, porque a lei divina, está impregnada, em todos os lugares, está nas pedras, e ali, também, na biblioteca, do faraó, até hoje, você pode ler, um livro, satânico, um livro satânico, e pode ter, uma frase lá, que tem a ver, com a lei divina, os falsos profetas, fazem muito isso, para poder vender, os livros deles, eles têm, botar alguma coisa, coerente, como uma espécie, de aperitivo, para que depois, o indivíduo, que lê o livro dele, e olhe tudo, pela abaixo, que cá não, mas olha, aquele, e vai tudo, entende? Por isso, que meu pai, determinou, que eu, estabelecesse aqui na terra, uns 20 e poucos anos atrás, a parábola, dos diamantes, onde ele mandou, que eu explicasse, para os meus ouvintes, os que me seguem, como devem, proceder, uma leitura, porque meu pai disse, para dizer, todos que me ouvem, que, na leitura, diligente, tanto da Bíblia, como de qualquer livro, se o indivíduo, que está lendo, como espírito, de investigação, ele vai removendo, as palhas, as palhas, para achar o diamante, alguém quiser, que procure a parábola, do diamante, que me disseram, tem muitas perguntas, tem que continuar, entende? Pode procurar lá, e ver, então, quero deixar claro, que o senhor, fala assim, no neurosistema, daquele, ou daqueles, que ele, considera, necessário, tem um tempo, Lívia, de Sorocaba, considerando a lógica, e os ensinos da Kabbalah, você teria sido, a primeira partícula, do receptor, a rejeitar a luz divina? Primeira partícula, do receptor, a rejeitar a luz divina? ficou meio, bom, eu vou responder, a minha realidade, ela pode fazer o juízo dela, ninguém, é obrigado a crer, mas a sabedoria, a verdadeira ciência, jamais contradiz, a verdadeira sabedoria, e a sabedoria, verdadeira, só Deus tem, ele me deu, algumas chispas, então, ele me mostrou, antes, durante, e depois do jejum, já, antes do jejum, começou a me mostrar as coisas, ele me mostrou, que eu sou, ninguém é obrigado a crer, a primeira ameba, que saiu da água, o primeiro réptil, que rastejou, e o primeiro macaco, que andou, ereto, sem grau, ninguém é obrigado, por isso, que eu disse, adoiando, já que eu sou, primogênito de Deus, o primeiro, quer dizer, primogênito, e por esse motivo, que ele me deu, poder sobre os animais, poder ser o mais antigo, que os animais, se não, seria contraditório, que na Bíblia, está que eu fui feito por último, só que eu fui feito por último, com a imagem, diferenciada, mas eu fui o primeiro, se querem, o primeiro chacaré, o primeiro crocodilo, o primeiro animal, que saiu rastejando da água, o primeiro ameba, e o primeiro macaco, sem grau, quem dizer que vai estudar, analisar, e ver, ah, mas Deus fez, o mundo em seis dias, pronto, acabou-se o criacionismo, acabou-se o, 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 o evolucionismo, sim, acabou-se, para aqueles que não raciocinam, ereto, agora, aqueles que raciocinam, ereto, compreenderão, depois que o Filho de Deus fala, que Deus, meu Pai, o Prego, o Criador do Universo, não está a merced de calendário, relógio, na eternidade, o tempo não conta, ele estabeleceu seis dias simbólicos, para que o homem tivesse um sétimo dia de descanso na terra, que até hoje, para ele, é o dia do Senhor, é o sábado, sétimo dia, então daí, os santos homens que fazem o que quiserem, nos seus respectivos calendários, para que o homem não ficasse escravo dos seus alvos, durante o ano inteiro, sem poder ter uma forma, entendeu, o sétimo dia, mas ele, meu Pai Senhor Deus, o Supremo Criador do Universo, não carece descansar, porque ele nunca cansa, ele não pega no cabo da enxada, ele não carrega pedra, ele é o Supremo Criador, o único ser incriável, ele das alturas, das luminâncias, do reino dele, que aqui na terra, mandou instalar o reino dele, para que as pessoas se comuniquem com ele lá em cima, mas o reino dele, a sede do reino de Deus, mística, é no infinito, e isso é um assunto para muitos outros dias, tem muitas perguntas, porque não quero que as pessoas, ah, o Ingrid está polindo, se é possível, quero responder tudo, tenho toda a minha paz. Valmir Klaumann, de Aurora, Santa Catarina, Bom dia, Ingrid, Mestre, no novo Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, é a humildade perante o Senhor, e a abdicação do livre-arbítrio? Bem, serei, o mais breve possível, no novo Pai Nosso, e também no Antigo, essa parte, é concernente, e não tem nada a ser alterado, quando tu invocas, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, tu estás, inclusive, pedindo para ele, que ele não precisa de ti, mas tu estás pedindo, que a vontade dele, inclusive, prevaleça no teu ambiente, ou seja, se tu estás sendo injustiçado, ele derrama sobre ti, a luz da justiça divina, se tu estás sendo calamhado, odiado, ele anula as energias nefastas, dos teus detratores, dos teus antagonistas, dos teus desafetos, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, no céu, porque o céu, abrindo tudo que não é a terra, é o infinito, é o eterno, agora na terra, aqui no Brasil, se dissessem assim, todos, pai, seja feita a tua vontade, e ele fosse o padroeiro do Brasil, muitas coisas seriam diferentes, mas no Brasil, vocês sabem que o Senhor, não é o padroeiro, na ótica dos meus queridos, e benditos filhos, não é ele o padroeiro, de acordo com, as coisas que aparecem na mídia, o dia que o meu Pai, Senhor e Deus, Supremo Criador, o único ser em Criar, o único e eterno, o único ser digno da adoração, e veneração, onde presente a amiciência, onde impotente, o único Senhor do universo, for reconhecido, invocado, como padroeiro do Brasil, aqueles que o invocam assim, deslizarão no macio, no meio de todas as atrocidades, todas as loucuras, que podem presenciar na televisão, eles estarão eretos, caminharão tranquilos, protegidos, pela divina providência, que tem a minha paz, André de Brasília, Henrique, o que leva as pessoas, a comumente associarem, mau humor, a falta de sexo? Repita a pergunta, o que leva as pessoas, a comumente associarem, mau humor, a falta de sexo? Ah, comumente, pois é, mas só, eu conheço poucas pessoas, que não tem sexo, geralmente, todos têm, se fosse para levar em conta, essa pergunta, isso é a falta de administrar o sexo, de conscientizar, que o sexo é uma coisa sagrada, que não é coisa para ficar jogando fora, que a árvore da vida, um garro de geração, a vida é sexo, o sexo, e que as energias do sexo, são divinas, mas demora muito para aprender isso, meu pai deixou claro, já perguntaram uma coisa parecida ainda pouco, então demora muito para aprender, mas através da oração, que eu ensinei, reitendo uma vez mais, o novo pai nosso, disponível aí, para quem quiser ver, na internet, ele diz, para o outro, como é, podem aprender, mas detalhe, assim como a prática do sexo, geralmente não fazem, em público, geralmente, sexos profissionais, fazem na intimidade, então também, essa intimidade, o altíssimo tem que ser, na intimidade, certo? No quarto, a porta é fechada, como já ensinei, há dois minutos, daí sim, tu consegue estabelecer a simbiose, consegue ter, uma alegria interior, tão grande, que é muito maior, uma êxtase, uma simbiose com ele, muito mais extasiante, do que qualquer, momento de orgasmo, no leito, conjugal, não importa, então no quarto, a porta é fechada, Mateus 6, versículo 6, esse decreto que meu pai deu, vale para sempre, então, a minha paz. João Canário, de Lisboa, Inque, bom dia, os relacionamentos, entre pessoas, procuram-se, ou já estão, no nosso destino, pode falar um pouco, sobre carência afetiva? Esse assunto, seria um bom tempo, mas eu serei, tentarei se identificar, né, o relacionamento entre as pessoas, asposamente, crê, que é coincidência, asposamente, né, mas, não é coincidência, não existe coincidência, tudo tem sentido, está tudo ligado, está interligado, por exemplo, às vezes, você ia em um lugar, encontrar uma pessoa, e chegou lá, ela não pode vir, o cara fura o pneu, ou ela foi assaltada, e ela acaba encontrando, uma outra pessoa, que estava lá, que nem tu sabias, que ia encontrar, nem ela sabia, e acabas tendo, uma simbiose, uma ligação, profunda, com essa pessoa, que depois, ela vai fazer parte, de tudo, tu esteja terminado, então, não existe coincidência, não existe, as coisas são, acontecem como são, inclusive, eu chamo a atenção, para dizer, tal, respondendo essa pergunta, para facilitar a resposta, essa pergunta, que alguém procure lá, onde está disponível, na net, os quatro itens, da lei divina, basicamente, está lá escrito, que praticava na índia, quem sabe onde, através da mídia, que a índia, a maior exportadora de engenheiros, eu não imagino, é que a índia, a índia, que ela, ela produz engenheiros, mais sozinha, do que Estados Unidos, e Europa, toda, uma notícia incrível, porque, sabe, ovo, não é, não é, não é, a mídia, não sei, não lembro, nem que é mídia, mas, então, eu não posso descobrir isso, interessante, quem diria, ela inventou um carro, super econômico, etc, bom, não estou aqui, para fazer propaganda ainda, nunca estive lá, não tenho, tem, mas a verdade tem que ser, avançador e universal, então, se eu for começar, pode ir para outra, Jackson, da cidade de Cotinja, na Alemanha, e, se Deus sabe de tudo, por que ele deixa vir à terra, pessoas ruins, que fazem o mal, traficantes, corruptos, etc, porque ele é perfeito, então, como ele é perfeito, quando ele criou todas as coisas que existem, naquela ocasião, há milênios, há milênios, trilênios, ele criou o crocodilo, a cobra, tantos esses animais que fazem parte da ecologia, então, tem alguns que reencarnaram precocemente, como a indumentária carnal humana, depois, enquanto, eles têm um surto da sua primitividade, e daí, alguém fica aqui na terra, se dando ao luxo, dizendo, Deus não podia fazer isso, Deus não podia fazer aquilo, não podia, Deus não fez, ele criou tudo, agora os homens é que pecaram muito, fornicaram muito, produziram muitos descendentes, mais do que estava previsto, do que era fazer, aliás, de acordo com as ordenações celestiais, e daí, ele criou isso, por que o Senhor disse assim, por que vai à terra, ele disse, mas os seres humanos avançaram, estão povoando espaço sideral, tem prédios com 40, 50 andares, todo o cara, o cara andar tem um sanitário, banheiro, privado banheiro, onde dejeta, onde fazem a evacuação intestinal, e tudo isso vai para algum lugar, por exemplo, Rio Tietê de São Paulo, e pronto nisso, então, a coisa é assim, não é Deus, Deus é perfeito, Ele criou leis perfeitas, e não é Ele que tem que se preocupar conosco, Ele não tem que se preocupar conosco, como já o discípulo escreveu, está indo em titular, da conexão com Deus, pode ver, está indo a neto, então, Deus não tem que se preocupar conosco, porque Ele é o Senhor, o soberano, o Criador, o Supremo, nós, é que temos que nos preocupar, impedir a Ele, misericórdia, inspiração, luz, invocando, pedir energia também, saúde, comida saudável, para poder sobreviver com dignidade aqui na terra, e com saúde, porque viver na terra, sim, saúde não é viver, é, é bom que lembrem disso, tratem de cuidar bem da saúde, hoje, para poder desfrutar dela amanhã, cuidar do que comece, para levantar mesmo, eu vi aí na terra, né, que agora está sendo desmascarado, os contos transgênicos, me mandaram mensagem, né, e eu quero que saibam, faz 30 anos que eu venho, é, falando contra isso, esse tempo eu encontrei o governador Riquião, ex-governador dentro do avião, e eu disse, Deus, minhas felicitações pela tua luta, porque ele tentou, ele não entendeu quando eu falei com isso, ele rapidamente, ele tentou impedir a soja transgênica, lá em Curitiba, lá no Paraná na época, mas ele sozinho, não conseguiu, acabaram enfiando, o transgênico, também, no Paraná, mas eu vi que ele era uma andorinha só, que não conseguiu fazer, mas que ele teve, não sei quais são os princípios políticos dele, não concordo com tudo o que ele fala, mas com esse gesto, eu achei que foi um gesto louvável, não concordo com o lado dele, botar, às vezes, um parrente, ele era contra o pedágio, também contra o pedágio, que cobraram o preço exorbitante, lá em Curitiba, que foi feito um conchado lá entre, e ele lutou contra isto, só que uma andorinha só, não faz verão, é isso o grande problema, tem que ter muitas vozes, para conseguir formar uma grande voz, e causar ressonância, inclusive no congresso de cada país, tem toda a minha voz. Cláudia, de Ourinhos, São Paulo, bom dia, Inri, o esporte faz bem a alma? Depende, né filha, depende do esporte, esporte sanitário, esporte saudável, faz muito bem a alma, mas o esporte violento, que gera, até mutilações, que gera, problemas seríssimos, que dá muita ocupação para os ortopedistas, esse esporte não faz bem, nem para o corpo, nem para a alma, tudo que faz bem para a alma, faz bem para o corpo, tudo que faz mal para a alma, faz mal para o corpo, porque todas as enfermidades físicas, sem exceção, tem início na enfermidade da alma, ontem ainda, em seis dias de uma audiência, ontem, de ontem, uma pessoa me perguntou, mas como assim, se todas as enfermidades físicas, faz um cidadão aqui de partir, bem, tem início na enfermidade da alma, então como é que uma pessoa entrou em um ônibus, como eu ouvi dizer, que tinha um monte de pessoas infectadas lá, com radioatividade, e ela foi contagiada, e como é que fica então, que tem a ver a alma dessa pessoa, que entrou lá, tipo gaiato, e engalto, desavisado, e daí saiu de lá, contaminar, porque a alma dele estava enferma, que ele não foi avisado, que não podia entrar naquele ônibus, senão, ele teria uma espécie de premonição, uma retenção, uma advertência, ele podia ser até preso, do lado de fora do ônibus, por engano, mas não entrava, então a alma dele, assim, aí o acidente, o inimigo encontra o outro bêbado, o outro vem no sentido contrário, bom, se a alma dele estiver bem saudável, ele é avisado, que não deve por aquela rota, não perdendo naquele dia, que ele deve parar para abastecer um posto, enquanto que o bêbado passa, coisa assim, tudo depende de estar com a alma saudável, por isso que invocamos o Senhor, não para ficar debilhando o notário, ou beatizando, ridicularizando o Altíssimo, se invocamos ele por necessidade, no quarto, a porta fechada, por querer estabelecer, renovar sempre simbiose com ele, Mateus 6, versículo 6, tu ora ao teu Pai Celeste, e ele vê o que se passa e te abençoa, tem em todos a minha paz. Flávio, de Brasília, Inri, você se considera um naturalista, visto que no seu Facebook, há várias postagens relacionadas ao mesmo, lá também existe astronomia, poderia me dizer onde, ó Pai, se encaixa tudo isso? Não entendo direito, sou naturalista, assim dentro daquilo que posso ser, né? Agora, o que quer dizer que misturou uma astronomia? Sim, lá existe astronomia também, poderia me dizer onde, ó Pai, se encaixa tudo isso? Astronomia, a astronomia é uma ciência reconhecida. São divulgações que são feitas sobre astronomia, nós divulgamos sobre astronomia. Mas claro que sim, mas a astronomia é uma ciência reconhecidamente válida, imagina, através da astronomia se sabe tantas coisas, se descobre tantas coisas, que foi um astrônomo, que por decifrar que a Terra gira, ele foi quase que assado na fogueira da Inquisição, ele recateou a verdade, a vida dele como mentira, mas diz a lenda, que ele depois foi na orelha do chefe lá daquela Inquisição, disse assim, mas que gira, gira, diz a lenda, Sarvão viveu o resto da vida em prisão domiciliar, o galileu, mas diz a lenda que ele foi na orelha do chefe, mas que gira, gira. Ele recateou a vida como mentira, então a astronomia é uma ciência que eu sou forçado a reconhecer, que é uma ciência que tem muito tempo de comprovação, tem muitas coisas que temos que reconhecer, e a astronomia, gostem ou não, queiram ou não, ela é a filha rebelde da astrologia, tem todos a minha paz. Andy Psi, de Fortaleza, bom dia, Ingrid, o que você pensa sobre as manifestações culturais dos grupos de metaleiros, sobretudo nórdicos? Por favor, repita a pergunta. O que você pensa sobre as manifestações culturais dos grupos de metaleiros, sobretudo nórdicos? Nórdicos? Metaleiros nórdicos? O que é o norte? Nórdicos. Ah, do norte, nortistas, ele quer falar. Nórdicos. 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 A palavra é meio... Mas tudo bem, me perdoem se eu ignoro um termo entomologicamente, mas tudo bem, o que eu tenho a dizer? Que nada acontece na Terra sem o consentimento de Deus. Então, no dia e na hora certa, cada um vai ser, se ele está servindo mensalheiro e tudo. Metaleiro. Metaleiro. O que você pensa sobre as manifestações culturais das manifestações culturais, das manifestações culturais dos grupos de metaleiros? Meta... Meta. Metaleiros. Sobretudo nórdicos. Que coisa! Metaleiro! Aqueles que... horror, que essa coisa toda, é isso? Isso. Não, acho que eles têm a cultura deles, que eles optaram, que eles não venham impor o modo de pensar deles, a ideologia deles, seja ela de lazer ou musical, a ninguém, que eles desfrutem, como um dentro deles. E desde que eles escutem a música deles por conta própria, e não me obrigam a escutar, ótimo, tem amigos, tem pessoas, só que eu não concordo, nem com ele, nem com a música clássica, nem com nenhum tipo de música, é que o indivíduo compra uma radiola nova, e quer impor que os vizinhos fixarem o que ele comprou. E daí ele vai botar ela em bem alto som, sem questionar se aquele vizinho tem o mesmo gosto musical. Daí eu acho isso um despaltério. Eu acho que cada um deve desfrutar do seu gosto musical. Eu não imponho ninguém, não apreço ninguém, gostar de música clássica. Eu explico porque gosto. Música também sertaneja, música popular, que em cada música tem, inclusive o rock, tem música do rock que eu acho interessante, é claro, principalmente aquela imagem que comunga, que fala na minha linguagem, que ela também concorda. A mensagem lá era inspirada, que não tivesse religiões, que não tivesse proteína, é, eu acho que a música é bem inspirada, agora não quer dizer que quem a fez estava eternamente inspirado. aí é outra coisa, aí está o problema de que a pessoa recebe uma mensagem celestial, depois se considera um enviado, não é assim, não é. Inclusive quero deixar bem claro que eu falo isso com oportunidade, porque eu vivo só para o Senhor, eu não vivo vida particular, eu não tenho vida particular, eu vivo só para o Senhor, não tenho aqui, tal, depois lá, não. Tudo para mim gira em torno do Senhor, porque Ele quis assim, Ele me determinou a ser assim, não sou como alguns donos de igreja, né, que tem a vida, não, eu não tenho vida particular, eu dedico minha vida unicamente ao Senhor, e quem me conhece bem sabe que eu sou assim, e que é assim que vivo desde que comecei minha vida pública, em 1969, até 79, eu não tinha consciência da minha realidade, só de 79, em diante, eu tomei consciência da minha razão de ser aqui na Terra, quando eu tive a regulação em Santiago do Chile, tenho todos a minha paz. Andréia de Brasília, e o que o Senhor aconselha às pessoas que tentam parar de fumar e não conseguem? Primeiro de tudo, aconselho elas a ter consciência antes de parar de fumar, que vão ter recaída. Primeira coisa, então, para evitar a recaída, ela tem que tomar uma decisão, digamos que dizem, vem uma pessoa para mim, eu já ajudei muitos, eu quero parar de fumar, tem um que deve estar me ouvindo, se o Gustavo estiver me ouvindo, ele sabe que é assim, e eu disse assim, bom, agora não pode, como não posso? Não, agora não, só daqui a três meses, pode. Mas por que só daqui a três meses? Sim, tu tem três meses para pensar se quer deixar fumar, então tu vai trabalhando o teu neurosistema, o teu querer, eu quero deixar fumar, e daí daqui a três meses tu volta aqui eu vou te orientar, porque não vou perder meu tempo falando agora, que tu vai depois recair e voltar, e daí tu vai se levar em conta o que eu vou te falar, eu que conheço pessoalmente essa miserável condição de fumar, contamina, né, pulmões, etc, daí ele volta, três meses depois, às vezes volta, fala comigo, vou preparando ele para deixar fumar, aí quando ele deixa de fumar, eu digo, vou avisar ele assim, meu filho, a primeira coisa que vai acontecer contigo quando tu deixar fumar, é que pessoas que nunca te ofereceram cigarro vão te oferecer, pode até acontecer o caso de uma mulher ali em Curitiba que ela, imagina, na garagem do estacionamento, a pessoa a quem ela pagava o estacionamento, o mensal, chegou aí só de ter um pacote de cigarro americano, queria lhe dar e presente, assim, no dia seguinte que ela deixou de fumar, se eu não tivesse advertido ela, ela ia dizer, pô, cigarro americano, entende? Ela ia ficar na recaída, depois ela disse que o marido dela disse assim, ai, já tu deixaste fumar como era eu que comprar o teu cigarro, vou te contar que eu te trouxe um chocolate para substituir o cigarro, aí eu disse, cara, não pode substituir nada para o cigarro, nada, senão vai engordar, vai virar um balão, vai virar um ponto de referência, tu deve substituir só pelo cigarro, unicamente o teu pensamento no artíssimo, pensar nele, pedir para ele proteção, passar os primeiros três dias que são os mais difíceis, eu disse, aí depois tu vai lembrando sempre de novo, de novo, até criar uma auréola, energética, engorda de ti, e depois no final tu vai olhar no espelho e vai dizer, ah, que bom, agora a minha boca já não pede mais como um cinzeiro, agora os meus amigos já não precisam mais reclamar do fedor que vinha da minha boca, aí daí tu começará a sentir o olfato, na hora de comer, começar a perceber o gosto, cuidado para não engordar, geralmente, o que deixa de fumar, a cara, super puxando, compensando o dinheiro que gastar com tabaco em comida, esse é um erro gravíssimo, que daí vai virar um ponto de referência, que vão dizer, olha lá, não mora gordo, não mora gordo, não, você não pode substituir um cigarro por nada, o cigarro só pode substituir por pensamentos positivos, principalmente pensando no artístico, não sei nem pensar em mim, mas pensa nele, é porque, afinal, quando eu estou aqui apenas com enviar o dele que manda mensagem, mas ele é que conta, como eu disse a dois minutos, meu pai faz as obras, mesmo que tu deixa de fumar, quem quer que eu tiver no meu vinho, com meus pronunciamentos, só a ele deveria agradecer, tenho todos, a minha parte. Otávio Vinde, do DF, e qual a sua opinião sobre os produtos geneticamente modificados, incluindo plantas resistentes a pragas, novos antibióticos que salvam vidas, alimentos mais nutritivos para os povos, que não possuem tantos recursos, hormônios como insulina, entre outros? Bem, eu já vou abreviar a resposta, porque ontem mesmo mandei até colocar, sugeri que colocassem no observatório sideral, não está vendo a página ali sobre essa comida geneticamente modificada? só tem a gente. Então, quem quiser pode procurar lá na praga, tem o registro.org.br. Agora, tem uma explicação, sim. Então, o observatório sideral. Ah, então, sideral. Ah, então, fica lá, é lá onde colocam as coisas. Metafias que eu não. Então, tá, pode procurar lá e ver, a minha resposta está ali, que eu respaldo o que está escrito ali. Faz 30 anos, não tem que falar sobre isso ainda um pouco, né? Agora, vou ver se está chegando a hora. Eu respondo mais uma pergunta. Se sobrar, eu respondo no sábado, que vem, tá? Mas que os que fizeram perguntas e não respondem agora, não fiquem exonados, não. Tenham paciência, envoltem, sábado que vem, eu lhes respondo. É, se pode reiterar a mesma pergunta para ficar no começo da fila. Tenham todos a minha irmã. Carlos Almeida. Olá, Ingrid. Moro em Salvador, Bahia. Gostaria de perguntar qual a sua opinião sobre o apóstolo Paulo. É verdade o que dizem que ele falsificou seus ensinamentos? Ele nem sequer se deu ao luxo de falsificar meus ensinamentos, né? Ele simplesmente vilipendiou, desprezou, usou apenas meu nome para conseguir ficar no meio dos, por um tempo, no meio dos meus, né? depois de ele haver cessado perseguição. Mas sobre ele tem três itens da Bíblia para quem quiser saber dele, ler. Aí eu cito esses três itens e agora recentemente, se não me engano, colocar na internet alguma coisa sobre ele também. Quem gosta? eu gravei um vídeo, eu gravei um vídeo, no observatório também. Está no observatório sideral lá, que a Maí gravou um vídeo que fala sobre ele, mas eu vou citar três coisas. Aí o Rezão, quem quiser, vai procurar lá e vê ele completo, porque todo mundo, vai ver todo mundo que os evangelhos são escravos do Paulo. Os lobos com velho de ovelha, que são os que montam no dorso dos evangelhos, são, dos evangelhos, são escravos do Paulo. Então, três coisas que ele falou, que se ele tivesse falado só aqui, não me dá o menor. A primeira, quando ele diz assim, efetivamente, não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Primeiro, Coríntios 15, versículo 9, certo? A segunda, eu sempre peço, certo? Porque esse negócio de versículo bíblico, falaram de, ah, mas o Iro não era, não, eu não tenho obrigação de gravar todos os versículos bíblicos. Bom, a segunda coisa, então ali, eu já confesso que não é meu apóstolo, não é digno. Pronto. Se alguém diz assim, para ti, que não é digno de dormir na tua casa e tu deixas dormir, pode te roubar, pode fazer alguma coisa lá. Então, veja bem, quem duvida de uma confissão, ele está querendo encarar, né? Então tá. Vamos para a segunda. Galatas 2, versículo 7, onde ele diz que mesmo que viesse um anjo do céu apresentar um novo, um mútuo evangelho que não fosse esse que eu tinha deixado, que são as minhas palavras, que seja anatomalice. E ele, paradoxalmente, criou um evangelho dele, um mensagem, dizendo que a mulher tem que sujeitar o homem, que a mulher, como é, depende do que eu ensinei, que eu dei liberdade dizendo que a mulher tem que cortar, até já o cabelo crescer, é um monte de bobagem que ele diz, botou lá que muita gente até obedece. A mulher não pode falar na igreja. Ah, que a mulher não pode falar na igreja, coisa assim, acabou o participo falando aqui, aqui na igreja, que eu vou colocá-lo para a capela. Bom, então daí ele disse todas essas coisas. E daí, contra aquilo que eu ensinei, aí está a prova que ele era contra os meus ensinamentos. Tá? Eu queria apenas aproveitar aquela onda. Agora, a máxima de Paulo, aquela que sobrepura todas as outras coisas que ele falou, que só quem caminha rastejando, quem não é ereto, quem não raciocina é que segue ele depois da coisa que ele falou em Romanos 3, versículo 7. Que se com as minhas mentiras eu glorifico Deus, uma coisa assim, não é assim? Então, pronto. Aí, só para fechar ainda, para quem me perguntou de Paulo, lá da Bahia, Salvador, quero só para fechar ainda dizer o seguinte, que se ele diz, que é a coisa mentira dele, ele glorifica Deus, então ele está confessando com a palavra dele, quem sai dele, está confessando que não quer ter parte no reino de Deus. Porque na Bíblia, está escrito no Apocalipse 22, versículo 15, reitero uma vez mais, que ficaram de fora os hipócritas, os idólatras, os feiticeiros, todos os que amam e praticam a mentira. Então, Paulo e os seguidores dele amam e praticam a mentira. Nada contra eles, inclusive é o contrário, eu olho eles com simpatia, porque estão me prestando um grande serviço. Os falsos profetas me prestem um grande serviço, que todas aquelas pessoas que ouvem eles e gostam deles, já não me tomam tempo. Elas já não vêm aqui e tomam tempo, mas ficam lá com ele, com o falso profeta. E eu estou aqui pelos descontentes. Esses me procuram pela neta, me fazem perguntas, vêm aqui me visitar de todas as partes do mundo. E eu recebo com meu coração cheio de amor, porque eles são os meus filhos que estão descontentes com a contemporaneidade e vêm em busca da proteção, da bênção de meu pai. E eu invoco meu pai e lhes concedo a bênção. Agora, para finalizar, lembro ainda mais uma vez que na luz de meu pai continuo amando sem exceção a todas as criaturas que se movem sobre a terra, incluindo esses que acabei de falar. Obviamente, coerentemente, coerente com a eterna e divina lei da igualdade que consiste então somente em distribuir-se desigualmente a desiguais na medida em que se desigual. Pensa o pai aos beneméticos, a compreensão dos beneméticos, e todos os que estão chegando agora que precisam de uma bênção, querem batar a bênção, põem as mãos assim e o Senhor derrama sobre vós as bênçãos do Senhor. O pai eterno e inefável, Deus infalível cria a morte do universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis te redescobrem, te reem, abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua e tua glória para todos sempre, o pai que a paz seja com todos os filhos. Até sábado e até sempre. Uma excelente semana a todos e até sábado que vem. e até sábado que vem. Tchau. 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 Tchau.